Tivemos azar, fomos a geração premiada. Estamos passando por duas situações bem difíceis, uma delas é a pandemia, uma outra que considero pior do que a própria pandemia são as mudanças climáticas. A ONU tem razão em impedir, declarar emergência mediante a essas mudanças climáticas. Só não sei se a diminuição do gás carbônico vai resolver a situação. Eu acho bem difícil, como o próprio presidente Putin já deixou bem claro, que a Rússia iria, sim, diminuir a produção, a liberação de CO2, mas não iria resolver o problema. O próprio presidente russo disse que o fator era astronômico. O próprio presidente Vladimir Putin disse que estamos passando por essas mudanças brutais no clima por causa de fatores astronômicos e a redução do CO2 não iria resolver absolutamente nada. quando cientistas, professores e a mídia falam do clima, enfatizam a liberação de CO2, eles esquecem de um detalhe, não é um detalhe pequeno não, é um detalhe desse tamanho. Ninguém comenta do campo magnético da Terra. E aí, que tal o problema? Sejam bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações, inscritos. E quem não é inscrito, eu também saúdo. Sejam todos bem-vindos. Venham fazer parte desta família. Aqui no canal Olhos no Céu, fazemos estudos desse objeto. Isso não é um planeta. Uma estrela fracassada. Uma estrela que não deu certo. Porém, possui um poder gravitacional e magnético tremendo. Estima-se que esse objeto, ele cruza o sistema solar a cada milagre de anos. Antes dos dinossauros desaparecerem, foi constatado cientificamente que antes dos répteis, dos seres existentes aqui na Terra sofrerem impactos, serem vítimas de impactos, de rochas, de asteroides, já estavam morrendo aos poucos, por causa do clima e por causa de diversos vulcões que já estavam explodindo. O clima na Terra, na Era Jurássica, já estava insuportável. Só que o impacto dos meteoros, inclusive aquela rocha de praticamente 10 quilômetros, que atingiu ali a Península de Okatã, foi o principal fator para eliminar a vida na Terra. O dilúvio, provavelmente, foi provocado pela chegada desse objeto, assim como o desaparecimento de Atlântida. Eu acredito que o que está acontecendo na Terra, eu, no mundo dos senhores também, tenho uma ligação com a aproximação desse objeto. Só que, o que é dito para nós, que as mudanças climáticas é por causa do CO2. Uma reportagem do The Washington Post. Possivelmente, tão grande quanto Júpiter. Essa matéria é de 30 de dezembro de 1983. A distância da Terra, de um objeto misterioso no espaço, foi relatada incorretamente em algumas edições de ontem. O número correto é 50 bilhões de milhas. 80, convertendo para quilômetros, daí a 80 bilhões de quilômetros. Um corpo celeste, possivelmente tão grande quanto o planeta Júpiter, e é possivelmente tão próximo da Terra, que faria parte desse sistema solar, foi encontrado na direção da constelação de Órico por um telescópico orbital à borda do satélite astronômico infravermelho, o Iras. Em 1983, já foi descoberto um objeto nos confins do sistema solar. Então, meus amigos, quem liderou isso foi o John Hender, o John, foi o Robert Hamilton, e muitos outros cientistas. Vários cientistas. Eu vou fazer uma live disso, só disso. Já foi descoberto um objeto que emitia ondas de rádio. Está tudo aqui nessa matéria. A matéria foi escrita em 83. Telescópio no Polo Sul. Telescópio no Polo Sul tem 10 metros de diâmetro, localizado na Antártida, projetado para observações de vários tipos de onda no espectro eletromagnético. Vários tipos de onda, ou seja, infravermelho, rádio, qualquer onda ele vai pegar. E por quê? Logo no Polo Sul. Para captar algo que viria bem de baixo. Uma órbita altamente inclinada como de um cometa. E também elíptica. Altamente elíptica. Fortes do telescópio. É um material de live. Telescópio de Arequibo. Rádio Telescópio foi destruído. Estado de Minas. Ouro pede estado de emergência climática na abertura da cúpula virtual. No nosso grupo no Facebook. O que está acontecendo pelo mundo? Inundações. Muitas inundações. Pão de vagamento em Brusque, Santa Catarina. Granizo provoca danos em pomares, em lavoura de São Joaquim e também região. As frutas estão todas furadas. Parece que levaram tiros. Nós granizos. Na Argentina. Granizos do tamanho de uma batata. O granizado atingiu a capital no fim da noite, início da madrugada de hoje. Pedras do tamanho consideráveis. Aconteceu na Argentina. Então, pequenos amostras, exemplos, as inundações na Itália. Ou seja, tudo tem a ver com oceanos aquecidos. Por causa do campo magnético que está enfraquecido. E isso a mídia, a TV não fala. O campo magnético não está conseguindo filtrar a luz solar. A luz solar lá vem com força. O campo magnético está enfraquecido. Provavelmente, uma fonte de energia eletromagnética está enfraquecendo o nosso escudo natural. Enquanto a mentira do gás carbônico é disseminada e prevalecendo. O gás carbônico, ele simplesmente era para repelir a luz do sol. Então, ao invés de causar um aquecimento, era para causar um resfriamento. Porque a luz do sol não era para penetrar. Na terra. Vamos ver o que a ONU disse. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer é o seguinte. Estão dizendo que é o gás carbônico. Parando de poluir, as coisas vão voltar ao normal. Mas e se parar a poluição e o planeta continuar aquecendo, continuar sofrendo modificações? Qual vai ser a desculpa? Mesmo a ladanha de sempre. Apesar da severa recessão causada pela pandemia, os países devem se esforçar em cumprir suas metas de redução das emissões de gás do efeito estufa. Os compromissos atuais estão longe de ser suficientes para limitar o aumento da temperatura média do planeta, ao máximo de um grau e meio. Alertou Guterres ao discursar na cúpula na qual a dezena de chefes de estado e governos participaram de uma videoconferência. Então isso foi debatido não presencialmente, mas numa videoconferência. Se não mudarmos o curso, poderemos estar caminhando para um aumento catastrófico na temperatura média de mais de 3 graus Celsius neste século. Século? A gente não chega lá, não. Explicou Guterres reclamando. Todos os líderes do mundo a declarar um estado de emergência climática em seus países atingirem a neutralidade do carbono. A ONU declarou emergência climática. Vou deixar o link para vocês lerem. Então aí eu vou ler isso. Donald Trump, fora da Casa Branca, ações climáticas mais fortes da China, Coreia do Sul, Japão. Agora temos a chance de reunir o mundo. Um esforço maciço para reduzir as emissões dos gases, defeito de estufa, efetizou a declaração. Olha. Caros amigos, a situação é uma só. A situação não é tão feia. Observem. Água começa a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York. Estou começando a negociar até a água. Uma coisa certa, senhores. Está acontecendo algo com o nosso planeta que é muito grave. Devemos fazer muitas orações, estar preparados. Olações, meditações. E somos aí os premiados. O nome certo desse objeto não era para ser Nibiru. Mas o nome já pegou. Todo mundo conhece por esse nome. Eu prefiro chamar de Estrela Fracassada, Anamarrom. Mas o nome não importa muito. O que importa é os danos que isso pode causar. O que isso pode causar. Se esse objeto, ele vindo, como disse Ferrada, uma órbita de um cometa, elíptica, vindo pelo sul, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Eu não acredito que já esteja no meio do sistema solar. Deve estar na borda. Pode estar começando a entrar na borda do sistema solar, de eturno, urano. Mas já tem força para causar vários efeitos. Por isso, eu observo sempre os astros, a posição dos astros, da lua. Estou observando os mares recuando frequentemente. Porque os mares, quando recuam, pode ser um evento de maré. Não maré astronômica, mas maré climática. Estou fazendo um resumo porque isso é tema de live. Tanto é que o vídeo está um pouco longo. Mas faço uma reflexão. Vamos associar ao aumento da colisão de asteroides pela própria Sociedade Americana de Meteoros. NASA. Também que já confirmou que estão chegando muitos asteroides. O número aumentou de uma forma bem elevada. O que isso tem a ver com o gás carbônico? Marte aquecendo. Carotes polarizadas em Marte também. Marte também está tendo aí um efeito estufa. Mas espera aí. Não existe carros, veículos automotores em Marte. Como é que Marte pode estar aquecendo? As potências estão todas abaladas. As potências dos céus estão abaladas. Forte abraço. Que o Senhor os abençoe. E até mais. Até a próxima.